Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo de doçura. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu bombom de menta. Fica muito gostoso e é muito fácil de fazer, porque a gente vai fazer na forma ensufada. Eu vendo muito bem esse bombom. Me acompanha, então? Vamos lá! Os ingredientes que nós vamos precisar são 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 10 ml de aroma de menta, algumas gotinhas de corante verde e chocolate para fazer as nossas casquinhas. Pode ser o blend ou o leite. Eu vou fazer o recheio no micro-ondas, mas também se você quiser fazer no fogão, dá super certo. No fogão você cozinha até o ponto de brigadeiro mole. E no micro-ondas eu vou estar mostrando para vocês agora. Mistura todos os ingredientes do recheio num pote que seja apropriado para micro-ondas, tá? Ou plástico que seja próprio para micro-ondas ou no vidro. No vidro é mais difícil de trabalhar, porque o vidro retém muito calor. Então, eu opto pelos plásticos, mas esse plástico tem que ser apropriado, tá? O plástico comum é tóxico quando esquenta. Coloco o leite condensado, o creme de leite. São só 100 gramas de creme de leite, tá? Para uma caixa inteira de leite condensado. 10 ml do aroma artificial sabor menta. E algumas gotinhas de corante verde aí, o que você preferir. É opcional, dá para deixar branquinho também, mas aí o verde combina mais com a menta, né? Sempre mistura bem os ingredientes antes de levar para o micro-ondas ou para o fogo. Fica um sabor bem forte da menta, fica bem gostoso. Eu vendo super bem esse bombom aqui. Bem misturado, leva no micro-ondas. Começamos com um minuto e meio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fica bem gostoso Leva aí umas três ou quatro horas para ficar bem frio para a gente poder estar trabalhando fazendo nossos bombons O meu chocolate, então, já está temperado O recheio já está bem frio, está bem firminho Vamos colocar, então, o chocolate num saquinho também Esses saquinhos têm oito ou dez milímetros de espessura, tá? Não pode ser muito fininho Se for muito fininho, ele estoura na hora da gente colocar, apertar o chocolate e o recheio, tá? Então, coloca lá o recheio no saquinho também Corta uma pontinha Não muito grande, tá? Faz uma pontinha fininha que daí a gente consegue segurar o chocolate, tá? Essa forma que eu vou usar hoje é daquelas de silicone Ela tem a marquinha Então, você coloca até a marquinha Porque ensuflada ou da forma tradicional vai a mesma quantia de chocolate, tá? Coloca lá o chocolate até a marquinha, então Dá uma batidinha Sempre bater para tirar as bolhas de ar Isso ajuda o chocolate a não ficar opaco também, tá? O recheio, o mesmo processo, faz um buraquinho não muito grande O recheio não pode estar nem mole demais, nem firme demais, tá? O recheio tem que estar... Brigadeiro mole Aí, vai lá no meio Aperta, ó Primeiro, aperta para sair um pouquinho do recheio, ó Coloca lá no meio E vai apertando Que o chocolate vai subir na lateral E vai formar a casquinha, ó Deixa um espacinho em cima Que é para poder cobrir depois, tá? Lá no meio Aperta E a casquinha vai subindo, ó Pode fazer também movimentos circulares, ó Ou subir retinho Sempre deixando um espacinho Para poder cobrir ela depois, tá? Coloca lá no meio E aperta Agora, ó Formou a casquinha Perfeitinha Agora, a gente vem e fecha Fechou? Bate de novo Até ficar bem retinho, ó Lissinho Você vê, quase não fica rebarbinha, ó Você pode até estar limpando agora Com guardanapo Ou pode limpar depois Tirar as rebarbinhas que fica depois Mas não fica quase nada, olha aí Tem uma coisinha que a gente lambuza, né? Quando a gente faz com a colher Vira aquela lambança na forma também, né? Além de economizar muito tempo Economiza também a bagunça Agora, a gente leva na geladeira Mais ou menos 20 minutos Ou até ficar bem opaca a forminha, tá bom? Passaram-se 20 minutos, ó Tá bem opaca já Agora, a gente se desenforma E embala aí Conforme a sua preferência, né? Eu uso as embalagens da Carver Porque ela tem muitas opções de sabores, né? Então, eu uso elas Ou você pode estar aí usando Do jeito que você preferir Olha só Elas ficam perfeitinhas, ó E olha aí, minha gente Fica perfeito, ó Por dentro, por fora Perfeitinho Agiliza muito o nosso trabalho Então, essa foi a doçura de hoje Se você gostou, aproveita E já deixa o seu like E se inscreva no nosso canal Ativa aí o sininho das notificações Pra receber nossas doçuras novas Em primeira mão, tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau!